Olá, amores! Estou passando aqui para dar um oi. Também para mostrar o que chegou para mim. É uma novidade de Jundiaí. É uma distribuidora que trabalha com produtos congelados. Eles têm frutas, legumes, tudo de ótima qualidade. Eu vou estar mostrando para vocês. Olha, pessoal, eles entregam. Estou com a maior segurança. Gente, eu vou estar mostrando para vocês o que chegou. Da Senior Food, uma distribuidora de Jundiaí. Olha essa cartinha aqui, que legal. Muito obrigada. É um prazer fazer a parceria com produtos de ótima qualidade, como a de vocês. E vamos ver o que veio. Olha esse suco de laranja aqui. Que delícia. E dentro da caixa, ainda veio arroz de coco. O suco de laranja. As polpas de frutas. Tem polpas de frutas variadas. Vamos ver os sabores. Vem tudo embaladinho. Super higiênico. Sabor de acerola. Também veio outros sabores. Veio para mim de maracujá. Eu vou mostrar para vocês. A de frutas vermelhas. Olha isso, gente. Olha a qualidade. A distribuidora Senior Food atua na região de Jundiaí e Bragança, até Monticeu, Minas Gerais. E eles já estão há mais de quatro anos no mercado. Por isso, façam suas encomendas. São produtos de ótima qualidade. Tem minha total indicação. Boa tarde, pessoal. Eu vou mostrar aqui os meus recebidos de hoje. Da Senior Food, distribuidora de Jundiaí. E dessa vez, eles trouxeram para mim polpas variadas. Da Buenopopas e da RKL. E eu vou estar mostrando para vocês os sabores. Veio abacaxi, cupuaçu, morango, goiaba, melancia e graviola. E ainda veio espinafre congelado da Nutris. O da Buenopopas, olha como vem a fruta. Vem ela congelada. Esse aqui é melancia. Olha a goiaba. Também o abacaxi. E o morango. Os morangos inteiros. Também veio esse suco de laranja da Pomares, que eu até já bebi. Eu adoro esse suco. E o morango. Transcrição e Legendas Pedro Negri